A CIDADE NO BRASIL Nestas caixas estariam todas as armas estranhas que pode imaginar. E algumas em que nunca acreditaria. A história das armas e planos mais estranhos. Apesar de serem chocantes e às vezes terem natureza perturbadora, cada história vai lhes mostrar a pura verdade. Minas terrestres nucleares isoladas por frangos. Gatos biônicos como aparatos de escuta. Bombas feitas de morcegos, gatos, cachorros e pombos. Panquecas que explodem e que você pode cozinhar e comer. E um porta-aviões feito de gelo. Nós estamos prestes a pesquisar os lugares mais estranhos da história militar. Cada arma que você vai ver realmente foi considerada arma de combate. Mas nossos peritos vão nos revelar as armas principais. As armas mais estranhas que eles já consideraram usar. Armas estranhas Se vai falar de coisas estranhas, você tem que pensar grande. E nenhuma ideia é maior do que nossa primeira arma estranha. Os porta-aviões de hoje são os maiores já construídos. Tem mais de 300 metros de comprimento. Com uma couraça com a espessura de uns 20 centímetros, podendo levar 70 aeronaves ou mais. Mas estes serão meros anões comparados com o cérebro de um cientista britânico. Em 1942, ele planejou construir um porta-aviões maior do que o edifício Empire State. Com uma couraça impenetrável que seria construída com... Gelo. Gelo? Água congelada? Embarcação de gelo. Ideia estranha. Construir um porta-aviões de gelo. Espera aí, eles tentaram usar gelo para fazer um porta-aviões? Agora, quem fez isso? Seu nome era Jeffrey Pike. Um jornalista britânico, espião em meio período, inventor em tempo e integral. Pode parecer muito estranho, mas a história a seguir realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Pike sem dúvida era excêntrico. Ele queria ter pessoas malucas no seu departamento perfeito de pesquisa militar. Pike queria usar gelo por dois motivos simples. Primeiro, havia pouco suprimento de aço durante a Segunda Guerra Mundial. E segundo, o gelo flutua. Lembram-se do Titanic? Ele afundou. Mas e o iceberg? O iceberg não afundou porque não podia. A água tem uma propriedade para quando congela fica mais leve do que quando é líquida. Significa que flutua naturalmente. Com certeza existe uma... uma lógica quase desconcertante nisso. O gelo pode flutuar, mas como nosso teste de alta tecnologia está prestes a mostrar, o gelo não é apropriado para uma situação típica de combate. Imagine que ele seja atingido por uma bomba. O gelo não é apropriado para uma bomba. Ele se parte. Não há surpresa nisso. O gelo tem uma estrutura em cristal que o torna muito frágil. E fragilidade é ruim quando você está sendo atacado com explosivos. Mas Pike pensou nisso. Ele tinha um ingrediente secreto que podia resolver o problema. Uma substância flexível que é um isolante natural, que pode proteger fisicamente a estrutura cristalina do gelo. Um material verdadeiramente milagroso, chamado serragem. A ideia realmente era explorar as propriedades de dois materiais diferentes e combiná-los para isso. Sem dúvida, o novo material era tão resistente quanto o concreto. E como podemos ver... É a prova de ataque em massa. Nossa! Eles o chamaram de Pycrete. Lorde Louis Mountbatten, o chefe de operações combinadas, ficou muito empolgado com essa ideia maluca. Ele foi voando para a residência de Winston Churchill com um bloco de Pycrete. Mas o primeiro-ministro estava no banho. Ele entrou no banheiro e jogou um pedaço dessa coisa na banheira de Winston Churchill. Um banho quente era ideal para demonstrar a vitória definitiva do Pycrete. Foi incrível. Após meia hora, o bloco ainda não tinha derretido. Isso porque a madeira é um dos melhores isolantes naturais do mundo. À medida que o calor passa e disperso, sempre que tem uma camada de serragem, ela funciona como uma coberta que mantém a próxima camada fria por um bom tempo. Churchill achou que aquilo era ótimo. Então, deixou que prosseguissem com o projeto. Churchill ficou tão impressionado que ele e Mountbatten decidiram fazer uma reunião com o Alto Comando Militar dos Estados Unidos. Mountbatten tinha um argumento irrefutável que iria silenciar todo mundo que ousasse duvidar da sabedoria de um navio feito de gelo. Ele disparou uma bala no Pycrete. Uma bala de pistola chega a 640 quilômetros por hora e pode provocar um buraco num capacete de aço que esteja a 100 metros. Mas não conseguiu penetrar no Pycrete. A bala recucheteou por todo lugar. A bala passou pelas calças de um almirante e foi parar na parede. O Pycrete sobreviveu. O navio de gelo inafundável de Pyke recebeu sinal verde. A medida que a história se revelava, todos ficaram um pouco empolgados. O almirante queria uma carcaça à prova de torpedo com espessura de 12 centímetros. A esquadra aérea queria um deck de 600 metros de comprimento para seus pesados bombardeiros. E a marinha queria um leme de 30 metros de altura. Seriam porta-aviões duas vezes maior do que os de hoje. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Para construir esse monstro, eles precisariam de fábricas refrigeradas enormes para esfriar o Pycrete a menos 30 graus Celsius. E do que são feitas as fábricas de refrigeração? Do mesmo material raro que tinha inspirado a pesquisa desde seu início. Aço. Na verdade, consumiria mais aço para construir a fábrica refrigerada do que para fazer um navio de aço. Simplesmente não havia aço disponível para construir um navio cuja principal vantagem era não ser feito de aço. A ideia de um navio de gelo simplesmente derreteu. Perto, mas sem charuto. Resultado. Foi construído um protótipo com 18 metros. Ele levou quase um ano para derreter. Projeto congelado. Genial. Armas estranhas não conhece limites. O tipo de mente que idealiza um navio de gelo dificilmente vai obstruir o caminho. Através da história moderna, algumas das ideias mais malucas têm envolvido animais. E quando se trata de usar animais como armas, os guerreiros estranhos realmente cruzaram fronteiras. Agora, com o início da Guerra Fria, as coisas ficaram meio fora de controle. Estamos na década de 50. Todos na Europa temem um ataque surpresa do exército russo. Então, uma ideia era levar as minas terrestres para um novo nível. É uma ideia que vai envolver armas nucleares e aves domésticas. Começa a Operação Pavão Azul. Operação Pavão Azul, 1957. A história por trás do Projeto Pavão Azul é o tipo de história sobre uma ideia perfeitamente razoável que quase sai dos trilhos. Isso quer dizer, se considera usar bombas nucleares como minas terrestres, tenha uma ideia razoável. Eles enterrariam uma série de armas nucleares de 10 quilotons ao longo da fronteira da Alemanha Ocidental e Oriental. Essa enorme quantidade de armas nucleares seria detonada por um timer eletrônico. Mas havia um pequeno problema. Não funcionava quando estava frio. Condutores eletrônicos são sensíveis a temperaturas geladas. E faz muito frio nessa fronteira no inverno. Mas as grandes mentes militares não desistem tão facilmente. Como mantê-los quentes? Primeiro eles tentaram cobertores térmicos. Não deu certo. Bom, eu acho que devia ser um tipo de aquecedor eletrônico. Ou podia ser um animal vivo que fornecia calor e energia do seu corpo. Na mosca. Aí eles decidiram cercá-los com frangos. Eram frangos. Ideia estranha. Aquecer minas terrestres nucleares com frangos. A ideia por trás disso era simples. Os frangos são animais de sangue quente. Realmente quente. A temperatura média do corpo do frango é de 42 graus Celsius. Se você colocar 40 frangos em uma caixa, eles aumentam a temperatura em 8 graus. Então os frangos podem ser usados como isolante natural. Isso era bizarro. Como manteria os frangos vivos? Como evitaria que os frangos escapassem? Como impediria que os frangos chegassem na bomba e a desarmasse? O que você faria com as fezes dos frangos que ficariam espalhadas por todo lugar? Os planos para a defesa do mundo livre claramente estavam indo adiante. Por sorte, alguém em algum lugar viu a realidade. Resultado. Dez aves foram propostas. Nenhuma foi usada. Cérebro de ave. Levar tanques com a ajuda do calor de frangos parece algo idiota, mas, como veremos, esta é uma história longa e ridícula do uso de animais em armas estranhas. De bombos como localizadores de bombas a mosquitos como armas de destruição em massa, os guerreiros das armas tentaram de tudo para transformar animais em armas. Incluindo fazer do melhor amigo do homem um detonador de tanques. Tanques alemães Tiger no fronte russo. É a segunda guerra mundial e os nazistas estão avançando no fronte oriental. Os tanques ainda são o problema. Dessa vez, são os russos que estão tentando deter os nazistas das divisões Panzer de Hitler. Mas tudo o que eles tentam não dá em nada antes mesmo de chegarem próximos. Os tanques alemães eram fenomenais, eram eficientes e extremamente destruidores e havia o problema de como se eliminar um tanque. Eles não tinham as munições que temos agora como munição anti-tanque. E como você levaria essa arma para o campo de batalha? O melhor jeito de bombardear um tanque era por baixo. E para fazer isso, os russos precisavam de um sistema de orientação com velocidade, agilidade e inteligência. Conheça Shadow. O cão anti-tanque. Ideia estranha. Usar cães como detonadores de tanques. Shadow vai nos ajudar a demonstrar como os russos precisavam de um sistema de orientação. Os russos treinaram seus cachorros. Os treinadores usaram a técnica chamada de reforço positivo, que ficou famosa pelos experimentos de Ivan Pavlov e seus cães em 1927. Após completar uma tarefa, Shadow recebe uma recompensa, o que faz com que ele queira fazê-la novamente. Os russos treinaram o cão para completar uma série de tarefas. Correr para baixo do tanque inimigo, pôr a bomba, voltar correndo. É chamado de cadeia. Ele tem que olhar para o tanque, ele tem que seguir o comando, tem que correr, tem que correr rápido, ele tem que ir embaixo do tanque. Você pode treinar essas operações, sabe, em sequência ou isoladas e daí juntar todas com o reforço que é dado no final. A próxima parte é que é realmente perigosa. Temos que pôr isso nele. Sim. Hoje isso seria visto como crueldade com o animal. O cachorro carrega uma mina de 13 quilos em uma jaqueta amarrada nas suas costas. Para que isso dê certo, os russos tinham que treinar um cachorro como Shadow para puxar a corda e liberar a bomba. Isso é chamado de modelagem. Quando ele olha para a corda, você lhe dá um reforço e continua a fazer isso. Daí ele vai tocar a corda com sua boca e ele vai puxá-la. É um plano ambicioso. Shadow tem que liberar a bomba no lugar exato e exatamente no momento certo. Teria confiança de que treinaria um cachorro e de que ele iria deixar isso no lugar certo? Não teria. Não. Não mesmo. Foi aí que as coisas não deram certo para os russos. Quando puseram o plano em prática, os cães corriam para baixo do tanque e corriam de volta para os treinadores, geralmente com a bomba ainda presa nas costas. E assim ele voltou para a prancheta de desenho com uma só coisa para arrumar. Com disparo automático. Isso é um mecanismo de disparo. Quando ele vai lá embaixo, isso sai e detona. No treinamento funciona perfeitamente. O problema é que os russos não pensavam ou cheiravam como cães. É uma boa definição. O cão vê o mundo através do seu nariz. Os russos cometeram o erro de treinar os cães em seus próprios tanques. E parece que os tanques russos tinham um cheiro característico. Os tanques russos usavam diesel. Os alemães onde colocavam as bombas eram a gasolina. E isso ficou confuso. Para os cães, tudo o que cheirasse a gasolina não era um tanque, por princípio. Então os cães ficaram confusos. Como o cão não encontrava nada que cheirasse a tanque, ele voltava. Com sua bomba e seu disparador automático. Sendo assim, o cão-bomba funcionou. Mais ou menos. Na batalha de Kursky, em agosto de 1943, os cães-bomba destruíram 12 panzers alemães. O que deixou os alemães com somente 2.488. Só naquela batalha. Os russos nunca registraram quantos tanques eles perderam para o amigo peludo. Resultado. Acerto menor do que 0,48%. Casinha do cachorro. Uma vez mordido, tome cuidado. Durante a década de 50, os peritos de armas estranhas diminuíram suas ambições na busca pelo sistema perfeito de lançar armas. É pequena e é mortal. É um inseto. Operação Grande Zumbido, 1955. O mosquito. Filme da enciclopédia britânica 1947. A Aedes aegypti. É um mosquito mortal que transmite a febre amarela. Junto com seu primo, que transmite a malária, ele tem matado mais pessoas do que qualquer arma feita pelo homem. Isso levou os americanos a imaginar. Será que os russos conseguiriam tornar os mosquitos em um exército voador? Pequenos insetos horríveis e certamente, sabe, usados como armas seria uma coisa útil aos militares. É um tipo de arma biológica antes das armas biológicas. Um terço das pessoas picadas pelo mosquito iria morrer. Só esse dado é uma prova muito contundente. Ideia estranha. Armas de destruição. Mosquitos. Você vai jogar um monte de mosquitos da febre amarela no lado inimigo e esperar que eles iniciem a febre amarela que irá matá-los. Mas será que os russos poderiam converter os mosquitos em uma arma de destruição em massa? O único modo de descobrir isso era fazer o teste de fogo. Mas os militares americanos queriam manter essa pesquisa em segredo. Então eles fizeram os testes em seu próprio quintal. Uma das coisas que me chamam a atenção sobre a Operação Grande Zumbido é que eles testaram em americanos. Em um dia lindo de primavera, em maio de 1955, e os bons cidadãos da Geórgia não sabem que estão prestes a tomar parte em um dos experimentos de massa mais perversos da história das armas. Enquanto os bombardeiros lançavam suas bombas, ninguém suspeitava que eles iriam lançar 300 mil mosquitos pelo Estado. Eles não estavam infectados com a febre amarela, então não havia o risco de darem início à doença. O objetivo era ver como os mosquitos iriam se disseminar. 330 mil insetos sedentos de sangue iriam ser espalhados por uma área de cerca de 1 quilômetro quadrado, atacando centenas de moradores indefesos. O Big Buzz provou que um ataque biológico usando mosquitos era possível. Mas lembrem-se, isso só foi usado pelos militares americanos contra seu próprio povo. Sabe, eu morei na Geórgia, então é por isso que tem tantos mosquitos lá hoje? Eu... eu estou meio zangado com isso. O problema das minas com frangos, os cães antitanques e os navios feitos de gelo é que tudo isso é muito estranho para dar certo. Mas às vezes, apenas às vezes, as ideias mais simples alcançam o sucesso. A história a seguir é 100% verdadeira. Ela envolve um herói diferente emergindo de circunstâncias difíceis. Essa era a pergunta do 77º Batalhão Americano, o Batalhão Perdido, que ficou preso na floresta francesa durante a Primeira Guerra Mundial. Eles estavam cercados pelos alemães, mas ninguém sabia que eles estavam com problemas. Com as mortes se acumulando, eles precisavam desesperadamente enviar uma mensagem ao quartel-general. A comunicação é uma das coisas mais... uma das coisas mais importantes que você tem que ter no campo de batalha. Perigos da guerra... a comunicação no campo de batalha era muito, muito difícil de se ter. Sob condições normais, o que eles faziam era usar a comunicação disponível, a comunicação por fio, o telégrafo. Mas estas não eram circunstâncias normais. A única esperança deles de sobreviver estava nas mãos da alta precisão do sistema de entregar pelo ar. O pombo. Pombo Correio. Ideia estranha. Comunicar-se através de pombos. Os pombos nasceram com uma bússola interna que lhes permite voar no campo magnético da Terra. Isso é feito através de células especiais que contêm pequenos magnetos e, no caso dos pássaros, se encontram no cérebro ou em uma parte do bico. Novidade na Primeira Guerra Mundial. Pombos na guerra. Na Primeira Guerra Mundial, os pombos eram usados regularmente como correio para levar mensagens a longa distância. É claro que os alemães sabiam que esses pombos levavam mensagens e eles se tornaram alvos. Um por um, os guerreiros do 77º foram pegos pelos alemães. Finalmente, um sobrou. Chamado Scherami. Que quer dizer, querido amigo. Ele conseguiu passar pelo território inimigo. Atiraram no seu peito. Cegaram um olho dele. Sua perna ficou pendurada pelo tendão. Mas isso não o deteve. Enfim, Scherami chegou ao quartel-general do exército americano. E sua mensagem salvou o batalhão perdido da morte. Scherami recebeu uma perna de pau. E foi declarado um grande herói americano. Ele foi enviado aos Estados Unidos pelo general americano John J. Pershing. Por ter salvo 194 homens. Resultado, Scherami recebeu a cruz da guerra por seu heroísmo. Outros pombos seguiram o seu exemplo. Sucesso! Existe uma medalha chamada Dickens que é dada para animais por sua bravura. E os animais que mais receberam medalhas Dickens foram os pombos. Com o advento das armas modernas, o campo de batalha era dominado por duas armas-chave. O tanque. E a aeronave. Para os guerreiros estranhos, o próximo passo parecia óbvio. Asa do tanque A-40. Ideia estranha. Criar um tanque voador. A ideia do tanque voador, que é visto, é uma aeronave nova. Os tanques são novos, você cria os dois e tem uma arma de última geração. É. Tiger 1, 62,72 toneladas. Claro que tem um problema fundamental. Tanques são pesados, muito pesados. Eles são construídos como um tijolo. Aviões, por outro lado, são criados para voar. Os tanques ficam no chão, as aeronaves no ar. É assim que tem que ser. Mas detalhes triviais como esses não detêm ditadores megalomaníacos. Chega a Joseph Stalin. Guerra Relâmpago Alemã, 1940. Ele sabia que a poderosa divisão dos panzers de Hitler tinha devastado a Europa. E logo iria dominar a União Soviética. Stalin precisava de uma super arma e rápido. Era hora de esquecer a lei da gravidade. Era hora de fazer um tanque voador. Os engenheiros de voo da Rússia foram trabalhar. E surgiram com uma solução engenhosa. Pegue um tanque. Coloque asas nele, feitas de madeira e tecido, e adicione uma longa cauda dupla nele. Leve-o para o ar e deixe-o deslizar para a vitória. Ele foi chamado de tanque Krillia A-40. Que quer dizer asa do tanque em russo. Em 1942, um protótipo foi construído. A única foto do Krillia A-40 conhecida. Inacreditável como a foto mostra realmente ele pôde voar. Genial. Bem, nem tanto. Claro que eles não conseguiram resolver o problema básico. Fato histórico. Tanques são pesados. Muito pesados. Então teria que haver pequenas modificações para um intimidante tanque. Eles se livraram do poder de fogo ou se livraram da coroça pesada? Que eram parte do problema. Se você se livrar do poder de fogo e da coroça pesada, não é mais um tanque. Se alguém tentasse me colocar num tanque que não tivesse armamento e dissesse que íamos voar pelo campo de batalha, eu diria, você está maluco, é? Poucas semanas depois, no seu primeiro voo, alguém da frente militar russa detectou sua presença fatal. O tanque Krillia A-40 foi cancelado. Era demais construir um tanque voador. A vida é muito simples. Pode-se ter o voo, se ter o tanque, mas não se pode ter os dois. Resultado. Nenhuma aeronave era poderosa suficiente para carregar um tanque de verdade pelo ar. Ficou no chão. Se não pode fazer um tanque voar e ainda governa o ar, talvez você devesse tentar outra coisa. No final da década de 50, as aeronaves individuais estavam no auge. E era o sonho de todo o intelectual superar a ficção científica e fazer o homem flutuar no espaço. Aerociclo Pauny VZ-1. Ideia estranha. Criar uma plataforma para um homem só. Filme de teste do VZ-1, 1956. Em 1956, a marinha americana conquistou isso com o aerociclo Pauny Hiller VZ-1. Uma plataforma transportada por via aérea parecia o modo perfeito para explorar e ficar numa posição de onde eles poderiam ver muitas coisas. Essencialmente, o VZ-1 era um mini helicóptero com um homem de pé nas pás. As duas pás enormes viravam em direções opostas, abaixo dos pés do piloto, permitindo a subida e eram direcionadas pelo piloto simplesmente mudando seu peso de lugar. Uma técnica chamada de controle sinestético. É o mesmo princípio da prancha de surf no ar. Mas mesmo os bons pilotos tendiam a cair da prancha de surf. Se caísse da plataforma, você ia ser esmagado pelas hélices que estavam logo abaixo. Mas esse não era o verdadeiro perigo. Os engenheiros do exército estavam tão empolgados em conseguir o transporte aéreo que se esqueceram de uma das regras fundamentais das armas baseadas em terra. Quando eu era instrutor da infantaria, disse isso milhares de vezes. Você nunca quer andar no topo de uma onda. Agora está na linha do céu e todos os irmãos deles estão atirando em você. Estão aparecendo aqui. Atire em mim! Atire em mim! Vendo a possibilidade de se tornar uma versão aérea de guacamole, a marinha silenciosamente abandonou a plataforma. Resultado. Tornou o homem em um alvo fácil. Abatido. Os guerreiros estranhos podem não ter conquistado o ar, mas desde a época em que o homem lançou sua primeira flecha, eles sonhavam com o míssel. Dava para imaginar onde isso iria parar, ultrapassando todos os obstáculos. E superando toda a defesa. Mas antes do BICM, antes do laser, dos satélites e computadores, a engenhosidade do homem iria usar outras coisas. Como pombos. E gatos. E até criar uma solução vinda do ar. No. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses tinham um plano audacioso. Bombardear os Estados Unidos. Não Pearl Harbor. Os Estados Unidos inteiro. Mas seus bombardeiros não conseguiam cruzar o Pacífico. Então elaboraram um plano maluco. Balões. BICM, balões intercontinentais com mísseis. Ideia estranha. Mísseis em balões intercontinentais. A ideia era simples. Colocar o balão no ar. Colocar uma bomba nele. Fazê-lo cruzar o Pacífico. E esperar que ele atingisse os Estados Unidos. Mas como ele voaria para a direção certa? Não havia GPS, porque não havia satélites no espaço. Não havia armas com mira a laser, porque o laser ainda não tinha sido inventado. Então o que deviam fazer? Isso não incomodou os japoneses. Porque eles tinham uma carta na manga. Eles usariam o poder da natureza. A corrente de jatos. Usando a corrente de jatos como orientação. Ninguém suspeitaria da existência de uma corrente de jatos além dos japoneses nessa época. A corrente de jatos é uma corrente de ar a 9 mil pés de altura que circula pelo globo a 400 quilômetros por hora. Ela vai do oeste para o leste, do Japão diretamente para os Estados Unidos. A corrente de ar sobre o Japão é muito, muito forte. Por isso, os voos de Tóquio para Los Angeles com a corrente de jatos levam menos de 10 horas. Enquanto a viagem de volta contra a corrente de jatos leva mais de 11 horas. Filme de treinamento da Força Aérea Americana, 1945. Os japoneses tinham certeza de que a corrente de jatos iria levar seus balões até os Estados Unidos. O único problema é que a corrente de jatos no Pacífico tem menos de 5 quilômetros de espessura. Filme da aeronave de guerra 1945. E os balões não eram particularmente bons para voar. Isso porque os gases dentro deles se contraem no frio e se expandem com o ar quente. Levando o balão pela corrente de jatos. Tem que se conseguir um meio de manter o balão num vento rápido para que ele chegue aos Estados Unidos. Mas como mostra o filme da Força Aérea Americana, os japoneses pensaram em tudo. Existe muita tecnologia inteligente dentro disso. À noite, quando o balão resfria e se contrai, ele sai da corrente de jatos. Então, os japoneses o equipavam para ter lastro para manter a altitude correta. De dia, quando o balão se aquecia, ele subia de novo. Então, ele expulsava o hidrogênio expandindo para parar de subir. Deu certo. Embora as bombas levassem três dias para atravessar o Pacífico, os japoneses tinham inventado um míssel em balão intercontinental, o BICM. Pelo padrão do que havia na época, isso foi um feito fantástico. Os japoneses tinham inventado um sistema para carregar uma bomba que podia atravessar o Pacífico. E realmente lançá-la na América do Norte. Nota histórica. Este foi o único bombardeamento intercontinental em terras americanas que teve sucesso na história. Filme da aeronave de guerra 1945. Isso parece impressionante até você perceber uma coisa simples. Entre novembro de 1944 e abril de 1945, o Japão lançou mais de 9 mil balões com bombas para os Estados Unidos. Mas somente 300 parecem ter caído em solo americano. Filme da aeronave de guerra 1945. Você tem que ser honesto. Esta não é uma arma guiada. Se espera que a natureza leve na direção certa. Como arma de terror, ela funcionou. Os balões realmente chegaram aos Estados Unidos. Como este filme raro mostra, eles caíram do Alasca ao Texas. Da Califórnia à Detroit. Mas nenhum balão atingiu um alvo estratégico. Não dá pra pensar numa arma mais aleatória que essa. Resultado. Só um em cada 30 chegou aos Estados Unidos. Nenhum atingiu um alvo maior. Perdido. Se você quer atingir um alvo distante, você precisa de um sistema de orientação. E antes da época dos computadores, isso significava que você tinha que ser inventivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns cientistas da Marinha dos Estados Unidos eram muito criativos. Eles acharam que tinham o aparato perfeito. A bomba guiada por um gato era... Era uma ideia que... Mais uma vez, era uma dessas coisas que pareciam bizarras. Mas a ideia por trás disso era simples. Essa foi a ideia que os pesquisadores renegados tiveram. Um arnês é amarrado no gato, que está dentro da bomba. E é jogada de uma alta altitude sobre o navio inimigo. Como o gato não quer se molhar, ele... ele vai tentar guiar a bomba para dentro do navio. Como o gato se mexe e se vira, o arnês é desenhado para que o gato mexa o rabo para acertar a bomba diretamente nos navios japoneses. Não é surpresa que a ideia não tenha funcionado por duas razões simples. Primeira. Gatos não têm medo de água. E mais importante. A bomba gera muita força G sobre o gato, então o gato acaba desmaiando. Assim, seu sistema de orientação acabava. A bomba guiada por gato afundava sem deixar vestígios. Se alguém viesse a mim e dissesse... Olha, vamos usar gatos para guiar mísseis. Vamos jogá-los em navios porque gatos não gostam de água. Provavelmente eu daria um soco no seu rosto e diria... Você é um idiota. Resultado. Nunca foi usado em combate. Perdeu de lavada. Estava se tornando claro que gatos não eram ideais para o sistema de orientação de bombas. Em 1943, a marinha americana estava desesperada para obter um aparato que pudesse bombardear o Japão. A solução deles era o cérebro de criança do Dr. Lytle S. Adams. Inventor diabólico de meio período. Em período integral, era... Dentista. Ele planeja bombardear o Japão. Usando... Morcegos. Em 1941, o Dr. Lytle Adams estava visitando uma caverna de morcegos nas cavernas de Carlsbad... ...quando ele soube que os japoneses tinham bombardeado Pearl Harbor. Os dois eventos se fundiram em sua mente e ele surgiu com um plano astucioso. Morcego bomba. Ideia estranha. Usar morcegos como aparato incendiário. Um morcego bomba? Você está ficando maluco? Mas Adams não estava completamente louco. Ele fez as contas. Havia dois modos de jogar 15 quilotons num alvo. Um é... Você pode jogar uma bomba atômica. 15 quilotons. Sem problema. O outro modo de fazer isso é você usar um milhão de morcegos... ...com 15 gramas de grande poder incendiário ou explosivo. O mesmo efeito. 15 quilotons. Adams tinha pensado em tudo. Morcegos já tem um sistema de orientação com sensores acústicos. Eles carregam suas crias no voo. Então eles são fortes o suficiente para carregar explosivos. Eles gostam de se alojar embaixo de telhados. E as construções japonesas eram principalmente feitas com madeira, bambu e papel. Perfeito para pegar fogo. Tudo fazia sentido. Você tem um grande incêndio com um milhão de morcegos. Você pode incinerar a cidade. É uma estranha combinação de lógica e loucura. A ideia podia ter morrido. Exceto que uma de suas pacientes era casada com um homem muito poderoso. Franklin Roosevelt disse que esse homem não era louco. Eu não acho impressionante que o presidente tenha decidido ir em frente com isso. Eu acho que eles precisavam tentar qualquer coisa. E se a ciência mostrou que podia dar certo, o teste mostrou que ia dar certo, o que se tem a perder? Uma pesquisa de 2 milhões de dólares e o desenvolvimento do programa estavam caminhando. Para tornar os morcegos em pequenas bombas, Adams usou uma nova invenção secreta. Um explosivo gelatinoso chamado Napalm. A força aérea jogaria centenas de containers, liberando milhares de morcegos a cada vez. Cada morcego levaria 15 gramas de Napalm preso ao seu peito e com um timer. Uma vez que o Napalm fosse detonado, iria incendiar sem piedade. Como se tornava líquido, as chamas entrariam em cada rachadura e fenda. Ele ia fazer de Tóquio uma cidade em chamas. O morcego bomba deu certo, sem dúvida funcionou. Não há dúvida quanto a isso, ele funcionou. Em agosto de 1943, os morcegos-bombas provocaram um incêndio sonhado por Adams. Infelizmente, não era em Tóquio. É a base militar americana de Crossbed, no Novo México, onde os morcegos estão sendo treinados. Acidentalmente, os morcegos foram libertados e eles imediatamente foram para a base onde eles estavam trabalhando e decidiram se infiltrar e destruir a base inteira. Graças aos morcegos, a base aérea americana queimou e virou cinzas. Resultado. A ideia foi a suplantada pela bomba atômica. Queimou. Quando se trata de armas guiadas, seja balões ou morcegos, algo estranho às vezes dá certo. E como nós vamos ver, um sistema orientado por animal pode funcionar muito bem. Se o animal puder ser treinado para ir na direção certa e se ele não desmaiar no meio do caminho. A resposta era simples. O pombo. Se alguém diz, míssel guiado por pombo, a primeira coisa que se diz é o quê? Não faz sentido. Os pombos voltam para casa. Lugar errado para um míssel. Mas os gênios veem as coisas de modo diferente. No auge da Segunda Guerra Mundial, os aliados precisavam de um sistema de orientação que pudesse atingir navios de guerra inimigos. Eles encontraram a resposta em Harvard e era verdadeiramente estranha. Este é B.F. Skinner, professor de Harvard e autoridade mundial em comportamento humano e animal. B.F. Skinner era uma das grandes mentes da psicologia. Ele realmente foi pioneiro em reforço positivo e negativo, a base para o treinamento de animais. Skinner provavelmente foi um dos maiores psicólogos do século XX. Algumas pessoas acham que Sigmund Freud foi, mas ele era um neurologista. Após anos estudando animais no laboratório, Skinner descobriu um segredo militar sem preço. Se uma arma inteligente precisa de um piloto inteligente, então os pombos são uma arma poderosa. Eles têm uma visão excepcional. Seus cérebros podem processar a informação visual três vezes mais rápido do que a humana. E mais importante, eles podem ser treinados. Eles são muito inteligentes. Se alguém tenta insultar você e diz, você tem cérebro de pássaro, a minha resposta provavelmente seria muito obrigado. Projeto Orcon, filme de treinamento de pombos. Skinner treinou seus pombos usando o reforço positivo. Se isso dá a resposta certa, como o Bicar quando receber o comando, o pombo recebe uma recompensa. Usando esse método, ele treina os pombos para tarefas incrivelmente complexas. Ele até os ensina a jogar pingue-pongue. O projeto pombo recebeu verba do fundo militar. E Skinner surgiu com o desenho de um míssel atingindo o chão. A cabeça do pombo era comprimida numa meia. Ele era colocado no míssel onde podia ver o navio-alvo através das aberturas. Quando o míssel saía, claro, o pombo bicava para o navio-alvo. A bicada controla a cauda, levando o míssel ao alvo. Ele não estava pensando, eu quero atingir esse alvo, certo? Mas ele ia manter a orientação do bico quando o alvo ficasse no centro, porque era quando ele recebia comida durante o treinamento. Um condutor de metal era atado ao bico da ave para transmitir do bico o sistema de orientação. Este filme mostra o teste de Skinner usando imagens dos navios inimigos. Os pombos atingiram o alvo com uma precisão quase perfeita. PF Skinner provou, sem sombra de dúvida, que a bomba guiada por pombo podia funcionar. Muito embora tenha sido bem testada, o alto comando americano simplesmente não conseguia confiar suas bombas para os cérebros de pássaros. Para a sorte dos pombos, eles suspenderam o projeto. O super psicólogo estava em uma situação difícil por uma simples falta de confiança. Não adoraria ver isso? Imagine abater o inimigo com um pombo. Isso vale a pena ver. Resultado, cancelado em 1944, revivido em 1948, mas suplantado pelos sistemas de orientação eletrônicos. Abandonado. Guerreiros estranhos vão lhe dizer que honestidade é tudo. Mas eles estão mentindo. A decepção faz parte da guerra. Na verdade, é muito importante. Numa guerra estranha, você tem que lutar contra os traiçoeiros. Winston Churchill disse que era tão importante que a verdade tinha que ser cercada por um guarda-costas das mentiras. As coisas nunca são o que parecem ser. Em especial, quando bonecos vão à guerra. Bonecos têm uma história longa e sem glórias nas armas estranhas, que totaliza quase 1300 anos. Uma fortaleza da dinastia chinesa Tang estava sob ataque e não tinha mais flechas. Então, o general surgiu com um plano astucioso. Ele ia fazer bonecos de palha e baixá-los até o chão do lado de fora do castelo. Os bonecos seriam as iscas, iscas de flechas. O inimigo iria pensar que aquilo era um ataque e iria enchê-los de flechas. Os bonecos foram içados de volta pelas paredes do castelo e eles rapidamente tiveram um novo suprimento de flechas. Os chineses Tang estavam rearmados. Foi um esquema realmente brilhante. Totalmente brilhante. 1300 anos depois. Filme de treinamento anti-atirador, Primeira Guerra Mundial. Usar bonecos para rearmar suas tropas, sem dúvida, foi inteligente. Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, eles deram um passo adiante. Eles salvaram milhares de vidas diretamente. Durante a época das trincheiras, o exército britânico perdeu inúmeros homens para um inimigo invisível. Atiradores alemães altamente treinados. O atirador pode estar bem longe e, de repente, alguém é morto. Eliminar os atiradores tornou-se a prioridade número um. Mas como você mata alguém cujo principal objetivo é ficar escondido? Bonecos mortais. Ideia estranha. Usar bonecos como isca para atiradores. Nossos especialistas em armas estranhas estão prestes a demonstrar. Nosso atirador inimigo vai se esconder atrás de uma dessas cinco árvores. Usando um boneco, os aliados têm que encontrá-lo e eliminá-lo. Passo 1. Detectar o fogo inimigo. Os bonecos que foram usados na Primeira Guerra Mundial para detectar atiradores em particular não eram muito reais. Mas podiam atirar neles e esse era o objetivo, que o inimigo atirasse neles. Foram adicionados detalhes para que os bonecos parecessem pessoas. Para tornar a coisa mais real, você dá ao boneco uma série de características para se parecer com um homem. As características do boneco não importam. Você só precisa que alguma coisa pareça real. Você faz uma coisa em psicologia chamada conclusão. Você completa a cena. O atirador vê um capacete, um cigarro e um movimento humano. Então, o cérebro diz que é um alvo humano. Passo 2. Usar buraco de balas como um localizador. Como a trajetória da bala é em linha reta, a saída e entrada de ferimentos traçam uma linha, apontando a direção da localização do atirador. Peraí, peraí. Ótimo. Sim, ele está na 2. Está na 2. Passo 3. Termine o trabalho com um ataque da artilharia. Filme de treinamento anti-atirador. Bonecos apareceram em inúmeras batalhas durante a Primeira Guerra Mundial, incluindo a de Somme. E através de estimativas, eles salvaram mais de 3.500 vidas. Resultado, bonecos foram usados para matar atiradores de 1915 a 1918. Atingido. Então, o princípio psicológico de conclusão foi usado para enganar atiradores desde a Primeira Guerra Mundial. Mas na década de 80, cientistas e espiões tinham uma melhor compreensão de como isso podia funcionar. E um agente iria usar a conclusão para ajudá-lo a desaparecer no ar. Ponto cego. Ideia estranha. Usar um boneco para desaparecer. Novo México, 1985. O ex-agente da CIA, Edward Lee Howard, é suspeito de passar segredos vitais para a União Soviética. Os Estados Unidos suspeitavam dele. E ele estava sob... Vigilância. Howard está encrencado. A rede está chegando perto e ele está ficando sem opções. Howard decide que tem que fugir e pede ajuda da esposa para poder escapar. Nenhum agente da CIA tinha tido sucesso em desertar para a União Soviética. Mas isso não deteve os Howard. Os Howard eram espertos, tinham experiência com espiões, sabiam como era a vigilância e sabiam como enganar alguém. Eles tinham que montar uma cena, como uma peça. Tinham que forjar uma ação. Usando a arte do boneco como arma, Edward Lee Howard planejou que seus vigilantes fossem enganados. Este experimento moderno vai demonstrar como... Jake Ferny é um neurocientista. Ele parece estar perdido, mas é encenação. Seus colegas estão esperando na lateral. Mesmo desenhando o experimento e fazendo parte dele, você não acha que vai dar certo. O que Jake realmente queria saber é quanta atenção as pessoas dão ao que acontece à volta delas. Enquanto a pessoa olha para o mapa, o colega de Jack troca de lugar com ele. Lá vamos nós! Mas a pessoa não percebe. E o Paul chegou. E trocamos. Nossa! Isso é constrangedor. As pessoas acham que seus olhos são como câmeras de vídeo e pegam cada detalhe. Mas, na verdade, é chocante vermos como poucas pessoas percebem. Este é o fenômeno conhecido como ponto cego. Quando estamos focados em uma área, como um mapa, não vemos ao redor. A chave é criar um ponto cego. Então, a troca acontece fora do alcance da visão. As pessoas acham que ainda estão falando com a mesma pessoa. Dificilmente a pessoa questiona os detalhes. Em certas situações, 90% das pessoas não notam a mudança. Você nem precisa ter uma pessoa viva respirando. Nosso velho amigo, o boneco, pode ficar aí. Sabe onde é que é? Desculpa, dá licença. Ah, claro. É. Obrigado. Você sabe onde está? Você... Isso é loucura. Pode me ajudar? Mesmo quando faz o experimento repetidas vezes, você não acredita que dá certo toda vez. De volta ao Novo México, o ponto cego vai permitir que Edward Lee Howard desapareça. Enquanto está dirigindo com sua esposa, Howard planeja sair do carro e ser substituído por um boneco. Vamos dizer, você pode fazer uma curva em dado momento, sair do carro. Seu amigo pode colocar o boneco e o boneco vai aparecer e a perseguição vai continuar. Mas eles têm que ser rápidos. Ele só tem cinco segundos para colocar o boneco na mesma posição. Então, como você surge com um boneco rapidamente? Como Howard sabia, a CIA tinha a solução e era muito estranha. No início da década de 80, a CIA investigou como usar os bonecos no ponto cego. O que eles precisavam era de algo que se parecesse como um ser humano e pudesse ficar ereto em segundos. Eu acho que seria alguma coisa como um airbag, algo rápido. Eu comecei a pensar nessas bonecas que às vezes são usadas para outros propósitos. Mas uma entrega de bonecas infláveis para a Langley podia levantar sobrancelhas. Alguém tinha que ir na loja e dizer, com licença, eu gostaria de uma dúzia de bonecas infláveis, por favor. Mas não se preocupe, estamos com a CIA. É perfeitamente legítimo. Sim, e daí? Nossos cientistas de armas estranhas estão prestes a testar o problema que a CIA estava tentando resolver. Fato histórico. A CIA realmente testou a tecnologia Jack in the Box, ou DIB, de 1980 a 83. O problema era como você ia fazer isso rapidamente, de forma a inflar rápido, mas ao mesmo tempo ser capaz de parar no momento crucial para que essa coisa não explodisse. A primeira opção, inflar a boneca com o ar comprimido. Ok, está pronto? Estou. Mas eles fariam isso bem rápido? Lá vamos nós. 10 segundos. Está muito lento. E a boneca ainda está meio vazia. A segunda opção, claro, era usar algum tipo de gás comprimido e certamente um de fácil manuseio, como o dióxido de carbono que você encontra em extintores de incêndio. A opção do extintor. Tem uma pressão mais alta. É mais rápido e mais arriscado. Pelo menos para a boneca. Atenção, atenção, estamos parando agora. Oh, nossa! O que é isso? Acontece um resfriamento muito rápido. Em outras palavras, você tem um congelamento instantâneo onde coloca o extintor de incêndio. Congelamento e plástico não se misturam. O fato é, bonecas infláveis não foram feitas para rapidez. Howard e sua esposa Mary sabiam dos testes da CIA. A história revelou que eles tinham uma técnica muito mais simples. Mary está dirigindo. Ela se aproxima de uma curva e entra nela rapidamente. Howard sai do banco do passageiro e se esconde. Mary simplesmente puxa o boneco. Como um botão de descarga, um casaco e um paletó. Com uma cabeça de espuma e uma peruca. E prende isso no teto do carro. Como a equipe de vigilância do FBI entra na curva segundos depois, não nota nada. Os observadores não percebem o que está acontecendo até que Howard sai literalmente de um avião em Moscou e anuncia que ele está desertando. E Howard conseguiu isso apenas com um boneco e um casaco. Entrada na curva. Pare. Sai, sai. Trabalho feito. Pronto, estamos de volta à estrada. Bem rápido, hein? Sim. Resultado. Em 1985, Edward Lee Howard se tornou o primeiro agente da CIA a desertar para a União Soviética. Sucesso. Bonecos podem ter ajudado a enganar o inimigo, mas com as armas contemporâneas, as armas grandes, grandes aviões e grandes veículos, elas dominam o campo de batalha. Mas há quase 100 anos, na Primeira Guerra Mundial, os lados opostos cavavam fundo e faziam as batalhas nas trincheiras. Era um processo lento. Então, em 1915, uma coisa nova apareceu. Queria mudar as armas para sempre. Essa coisa nova era o tanque. Em geral, os tanques são incríveis porque aqui você tem uma fortaleza de aço se movendo, caminhando pelo campo de batalha, carregando todo o seu poder de fogo. Muitos tanques da época pesavam menos de 30 toneladas, para serem ágeis. Mas um líder achou que maior era melhor. O Kizar Nikola II, da Rússia, viu esses tanques incríveis e queria um. Mas ele pensou, se um tanque de 30 toneladas era bom, então um super tanque seria muito melhor. Garotos gostam de brinquedos e adultos gostam de brinquedos grandes. Tanque do Kizar. Ideia estranha. Construir um tanque enorme. O tanque russo seria o maior e o mais mortal que havia sido construído. Apropriadamente, ele foi chamado de tanque do Kizar. E seu desenho seria revolucionário. Muitos tanques tinham esteiras para poderem atravessar o campo de batalha, mas as esteiras tornavam-os lentos. A velocidade máxima de um tanque que os britânicos tinham conseguido era de 6,5 km por hora. Um homem andaria mais rápido. Os russos não só queriam que ele fosse grande, como queriam que fosse rápido. Muito rápido. Então eles tiveram uma ideia brilhante. Um tanque enorme com rodas. Mas havia um problema. Rodas podem atolar em terrenos difíceis, no campo de batalha. Para transpor o obstáculo, os engenheiros tiveram uma ideia. Pense grande. Como essas demonstrações mostram, rodas pequenas dão problemas quando estão em terrenos difíceis. Mas rodas grandes não dão. O tanque do Kizar era, ah, um tipo de loucura. Era quase como um triciclo mutante. E os russos não recuaram. Eles colocaram rodas na frente de 9 metros de diâmetro, 5 vezes maiores do que um homem. Não havia só uma. Haviam três torres de tiros, montadas em cima e dos lados. Dois motores enormes com 500 cavalos de potência. Ele podia esmagar tudo em seu caminho. Em agosto de 1915, o tanque do Kizar estava pronto para os primeiros testes. Em uma floresta secreta, fora de Moscou, a demonstração começou na frente dos principais generais russos. O tanque enorme não parava por nada. No processo de teste, eles levaram o tanque para a floresta e o tanque atolou. Mas então, aconteceu uma coisa. O tanque bateu em um lugar com lama. E imediatamente atolou. Como isso podia ter acontecido? Com certeza, essas rodas gigantes tinham sido desenhadas para isso. Mas eles se esqueceram de uma lei básica da física. Dobrando o tamanho da roda, torna-se oito vezes mais pesado. O tanque era tão grande que pesava 40 toneladas. Mais do que uma carreta totalmente carregada. Era demais para um triciclo mutante. Quando ele atolou, não iria mais sair dali. Ele ficou no lugar durante anos, até que chegou alguém e... literalmente cortou em pedaços. Resultado, o tanque de 40 toneladas atolou nos testes. Atolado. As rodas gigantes podem não ter dado certo. Mas na mente homicida, armas grandes eram as vencedoras. Então, não seria surpresa que na Segunda Guerra Mundial... Adolf Hitler tenha decidido construir a maior arma da história. A Segunda Guerra Mundial viu as armas se tornarem maiores e mais estranhas. Graças aos nazistas. Em 1943, elas começaram a ser construídas em um bunker colossal... próximo da costa da França, não muito longe da Grã-Bretanha. A estrutura do mamute tinha 21 metros de altura e 11 metros de profundidade... com paredes de até 5 metros de espessura, feitas inteiramente de concreto. Se isso desse certo, poderia lançar 36 foguetes V2 a cada dia. Filme do teste do V2, 1943. Ele ficou conhecido como Leblokhaus. Leblokhaus, alvo estranho. Bunker indestrutível. Os aliados imediatamente se mobilizaram... fazendo ataques maciços contra Leblokhaus. Mas o bunker tinha sido especificamente desenhado... para resistir a bombas convencionais que explodiam no chão. Explosões que aconteciam no chão... produziam explosões no ar. Para demonstrar a explosão no ar, nossos peritos em explosão... estão colocando uma carga que replica o que acontece... quando você joga uma bomba em cima de um bunker. É chamado de onda de choque... e causa um aumento rápido na temperatura e na pressão. E essa energia é absorvida pelas paredes do bunker... que é bem espessa para aguentar a explosão. Apesar do poder da explosão, o efeito é mínimo. A questão para os aliados era como destruir um bunker especialmente desenhado... para aguentar ataques de cima. Filme do teste do V2-1943. Eles precisavam de alguém com uma ideia estranha. E eles encontraram. Seu nome era Barnes Wallace. Barnes Wallace era um pensador único. Ele era designer de aeronaves... mas ele também desenhava bombas que saltavam. Uma bomba que salta na água. Esse é o nosso engenheiro. Barnes Wallace percebeu que ele conseguiria o mesmo efeito... se ele conseguisse, de algum modo... enterrar sua bomba sob lê blockhouse. Ao invés de deixar a bomba explodir no chão... você tinha que colocá-la abaixo do chão. A terra é mais densa do que o ar. Então ela transmite muito mais potência... diretamente para as fundações do prédio. Um mini terremoto. Ao causar esse tremor... você pode ser capaz de fazer o prédio inteiro cair... de uma vez só. Mas os aliados não podiam entrar na França ocupada... e começar a cavar buracos enormes... sob um dos prédios mais resistentes do mundo. Então Barnes Wallace... teve uma ideia brilhante. Uma mina que cavasse um túnel. Talboy, alvo estranho. Talboy, alvo estranho. Bunker indestrutível. Ideia estranha. Construir uma bomba que cavasse um túnel. Talboy era a bomba mais estranha do mundo. Sua ponta era feita de aço blindado. Ela era colocada em um bombardeiro... especialmente modificado... desenhado para carregar o seu peso... e ser jogada de seis quilômetros de altura. Isso dava tempo para a bomba acelerar... em mais de quatro mil quilômetros por hora. Mais do que três vezes a velocidade do som. Seu nariz muito duro... permitia que entrasse fundo no chão. Então ela explodiria. Criando um terremoto em miniatura... que faria com que o Leblok os desmoronasse. Barnes Wallace tinha criado uma bomba... que podia ser jogada para baixo. Agora era a hora de colocar isso em prática. Em 19 de junho de 1944... um bombardeiro Lancaster... modificado pelo esquadrão 617... da Força Aérea Britânica... sobrevoou o canal com o Talboy a bordo. Destino. Leblokhaus. Os alemães não suspeitavam de nada. A bomba penetra no chão... e como Wallace previu... causa um mini terremoto. A missão é um sucesso. Leblokhaus não tem mais conserto... e os foguetes V2... são colocados fora de serviço para sempre. Hoje, bombas que causam terremotos... são chamadas de detonadoras de bunker... e ainda são usadas pela Força Aérea Americana. Resultado. Leblokhaus é destruído completamente. Atingido. O lançamento do foguete V2... não era o único plano dos nazistas... para atacar a Grã-Bretanha. É 1943. O coração industrial da Alemanha nazista... está sendo atacado pelos bombardeiros dos aliados. A Força Aérea de Hitler... a Luftwaffe não foi capaz de realmente contra-atacar. A Alemanha não estava se saindo muito bem. Agora, Hitler queria armas incríveis... que fossem capazes de atravessar o canal. Um supercanhão que fosse capaz de atirar em Londres... a partir da França ocupada. 160 quilômetros de distância. Hitler era um megalomaníaco. Ele era realmente um homem muito louco. No caso de Hitler, ele achava que... de forma realmente patológica... que ele sabia muito mais... do que seus generais... até mesmo do que seus cientistas. Para fazê-lo feliz... os engenheiros nazistas surgiram com uma ideia monstruosa. Superarma V3. Ideia estranha. Construir uma arma gigante. Só o cano teria 150 metros de comprimento. Duas vezes maior do que um avião Jumbo. Para ter um alcance máximo... precisava ter um ângulo de 45 graus. Para suportar seu peso... deveria ser enterrado no chão. Para ter potência... para chegar a Londres... a 1.600 quilômetros de distância... eles acoplaram foguetes de impulsão... ao longo do cano. À medida que a bomba passasse a cada impulsionador... o explosivo aumentava sua velocidade. As cápsulas deixariam o cano... a mais de 5.000 quilômetros por hora. Duas vezes mais rápido... do que um jato de combate. Atingiriam Londres em dois minutos. E diferente de uma bomba ou míssel... você não as ouviu chegar... e chamaram de super arma V3. Em março de 1944... ela estava quase pronta... para destruir a Grã-Bretanha. Mas uma arma desse tamanho... era difícil de esconder. Todo mundo notou. A resistência francesa notou... os moradores notaram... e eles notificaram... os britânicos e os americanos... que imediatamente foram atrás disso. Esperaram até estar quase completada. E daí eles usaram uma bomba de 6.000 quilos... para acabar com isso. As bombas eram mais poderosas... do que os tal boys de Barnes Wallace. A super arma de Hitler... era como um super pato no alvo. Resultado... destruída com bombas tal boy... em 1944. Falhou. No século XX... muitos campos vitais de conflito... desapareceram de vista... e ficaram nas sombras. Esta é uma história de guerra... com microfones ocultos. Agentes químicos nocivos. Comida que explode. E engenhocas covardes. 1942. A Europa está em mãos... de um homem que parece suspeito... como o gêmeo malvado... de Charles Chaplin. As forças aliadas... estão tentando arquitetar... um plano para derrotá-lo. Do outro lado do Atlântico... em Washington... o Serviço Americano... de Estratégias... conhecido como OSS... está estudando Hitler... e procurando um meio de derrotá-lo. Baseado em seu comportamento... eles acreditam que ele exibe... o que consideram... tendências femininas... como pouco controle emocional... e violência... e a roubos passionais. Eles queriam usar isso... em vantagem deles. Isso era uma coisa maluca. Isso sugere muito mais... sobre a psicologia... dos agentes americanos... que surgiram com isso... e tinham uma obsessão... quanto a masculinidade dele... ao invés de ser... uma arma de guerra... realmente eficaz. Isso não iria deter... o homem chauvinista da OSS. O plano deles era simples... mais do que isso... era estranho. Baseado em suas pesquisas... eles achavam que seria simples... transformar Hitler... numa garota. Eles queriam expor Hitler... a um coquetel... de estrogênio... e de outras coisas... esperando que ele perdesse... o famoso bigode icônico. Bigode de Hitler. Ideia estranha... atacar Hitler... com hormônios femininos. Na época... na mente da OSS... hormônios femininos... equivaliam a voz fina... e nada de pelos na face. Um ataque direto... ao bigode... mais malvado da história. Mas o plano... tinha uma falha fatal. Dar estrogênio... a um homem... não faria... seus pelos faciais... caírem... nem sua voz ficar fina. Mas eles seguiram... com seu plano. Eles pagaram... para o jardineiro de Hitler... colocar estrogênio... em sua comida. Mas eles nunca... descobriram a falha... de seu plano. porque o jardineiro... jogou fora o estrogênio... e embolsou o dinheiro. Mesmo porque... a OSS... não podia aparecer... na sua porta... e exigir... seu dinheiro de volta. Resultado... cientificamente impossível. Sem cabelo. japoneses... japoneses... ocupam a China... 1942. Os serviços... de estratégia... podem ter se esforçado... muito lutando... contra os nazistas. Mas eles... estavam no oriente... distante... e eles tiveram... uma ideia explosiva. Novembro de 1942... os agentes... secretos da OSS... no Japão... ocuparam a China... que estava trabalhando... para sabotar... o suprimento... das linhas japonesas. Mas isso... significava... explosivos potentes... e eles eram... difíceis de esconder. Você é um espião... e está disfarçado... é um sabotador. Claro que não pode andar... com um grande saco... escrito... bomba nele. A OSS... tinha um plano... mais simples. Disfarçar... os explosivos... como se fosse... algo bem inocente. Tia Gemima. Ideia estranha. Comida explosiva. Eles misturaram... 80% de explosivos... com 20%... da sua melhor farinha. Parecia exatamente... com farinha. Isso foi muito... muito inteligente. A OSS... escolheu o nome... da sua mais famosa mistura... para panquecas... Tia Gemima. E eles tinham certeza... de que isso... ia passar pelos guardas... nos pontos de checagem. Eu veria uma sacola de farinha... e não... pensaria que fosse... material explosivo. Mas e se os guardas... decidissem... confiscar a sacola de farinha explosiva... e fazer uma panqueca com ela? Nosso perito... em explosivos... de armas estranhas... está prestes a fazer... uma panqueca... usando a fórmula... original da OSS. Pegue 3 xícaras... de Tia Gemima... pureza militar... um pouco de fermento... leite... um ovo... e misture bem. Agora... comece a fritar... e fique bem longe. O segredo... estava no explosivo... que eles usaram... chamado... HMX. HMX... não só se parece... com farinha... como também... é altamente resistente... ao calor. Durante o teste... a OSS... deixou que uma de suas... panquecas queimasse. Mas ela não... explodiu. Você poderia... cozinhar suas panquecas? Poderia comê-las... em segurança. Poderia ter um sabor... estranho... mas não ficaria envenenado. E mesmo... após cozinhar isso... ela ainda podia servir... aos seus propósitos reais. Nosso perito... em explosivos... vai demonstrar... usando a panqueca... que ele acabou de fazer. Embora ele tenha... queimado a panqueca... ele ainda podia... colocar nela... fios de telégrafo... usando um pouco de massa... e um pouco de fita adesiva... onde colocou... duas cápsulas explosivas... com um pouco de plasticina. E pronto. Genial. Eu estava escondido na China... e as guerrilhas chinesas... usaram... é... isso em uma ponte... que cruzava o rio Yangtze. E isso deu certo. Resultado... 15 toneladas... foram usadas na China... durante a Primeira Guerra Mundial... não foi detectada... em nenhuma sacola. Sucesso! Tia Gemima... era lindamente simples... mas o mesmo... não se pode dizer... da próxima ideia... que surgiu... dos sucessores da OSS... a CIA. Era a década de 50. A Guerra Fria... entre Estados Unidos... e Rússia... estava no auge. Os observadores da CIA... notaram que diplomatas... da Embaixada Soviética... tinham conversas reservadas. Se eles pudessem... escutar o que diziam... nesses encontros... eles poderiam reunir... informações importantes. Um bando de gênios... da CIA descobriu... que... talvez pudessem... colocar escuta... em... um gato... para fazer a vigilância... para nós. Operação Gatinho Acústico. Ideia estranha. Colocar escuta em um gato. Agentes inimigos sentados... e conversando... daí surge um gato. E eles não estranham. Eu não duvido... que eles tentaram fazer isso. em 1961... a CIA deslanchou... a Operação Gatinho Acústico. O método mais complicado... de colocar um microfone... em um banco de parque... que já foi pensado... pelo homem. Os veterinários da CIA... implantaram um microfone... no canal do ouvido do gato. Eles colocaram... um transmissor... no pescoço do gato... onde tem uma pele... sobressalente natural. Então colocaram... um fio na coluna do gato... até a cauda... para fazer uma antena. Alimentado... pela menor bateria... que puderam encontrar. Para resumir... um super gato biônico... acusticamente equipado. mas não importa... como o chame... um gato é um gato. Claramente... isto era um plano... para um dono de cachorro. Cachorro você pode treinar. Gatos? Nem tanto. Eu tinha treinado... cães antes... mas gatos... fazem tudo o que eles querem. Sabe... então eu nunca treinei um gato. Eu acho que seria... muito difícil. Mas fatos biológicos... inconvenientes... não iriam deter a CIA. O gatinho acústico... foi mandado... para sua primeira missão em campo... perto da Embaixada Soviética... em Washington. Perto dali... havia uma van de vigilância... com alta tecnologia... equipada com tecnologia de ponta. Tudo foi preparado... para gravar as informações... à medida que o gato... se aproximasse do banco. E de repente... a operação gatinho acústico... acabou sob as rodas... de um táxi de Washington. Resultado... gato foi atropelado. Catástrofe. É preciso uma mente especial... para idealizar armas estranhas. Um tipo de mente... que não se perturba... com a realidade... ridícula... ou objeto de falha. Para cada arma estranha... que dá certo... dez outras falham... em seu objetivo. Mas apesar das probabilidades... os cientistas de armas estranhas... permanecem firmes. Seja mísseis... guiados por pombos... comida que explode... ou navios... feitos de gelo. As armas estranhas... têm uma história longa... e ridícula... de abraçar o estranho... e fazer disso... uma coisa que possa... dar certo. E aí